Se você tirou a tampa do portão, você vem aqui, ele vai estar assim, o seu portão. Piscando aí? É, você vai ter que localizar esse jumper aqui. O que é o jumper, cabelo? O jumper é essa pecinha preta aqui. Lembrando que você tem que achar essa função aqui, PROG. Tá vendo? Escrito PROG. Tô vendo. Então é esse jumper aqui. Ah, porque tem outros ali, né? Mod... Porque tem outros aqui, é, mas você vai aqui. Você vai no PROG. O primeiro passo que a gente tem que fazer é fechar esse jumper. Fechar o jumper? É, pra fechar a gente vai cobrir as duas perninhas dele. Ah, tô vendo. Tá vendo? Agora fechou. Agora fechou. Vai até embaixo. Agora tá fechado o jumper. Entrou no modo configuração. Ó, a gente fechou o jumper, modo configuração, agora a gente vai ter que localizar esse botão aqui, ó. GRV. Tá vendo? GRV. Ó, o botãozinho aqui, ó. GRV. Certo? Esse botão é o que dá o comando pro portão abrir. Ó, a gente aperta aqui, ele não vai abrir por quê? Porque o jumper tá fechado. Ah, entendi. E o portão só recebe comandos, tanto com o controle quanto desse botão, com o jumper aberto. Ah, certo. No caso fechado, tá no modo configuração. Tá configurado. Certo? Certo. Então, localizamos esse botão, o que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui no controle, segura o botão do controle. Certo. Ó, tá pressionado. A gente vem no botão GRV, dá um clique, solta e solta do controle. Ah, entendi. Entendeu? E aí configuramos. Agora configuramos. Lembrando, a gente configurou um botão. Então, normalmente o controle vem com dois. Certo. Tem que configurar o outro também. Ah, tem que configurar os dois botões. Os dois botões, são separados. Então, mesma coisa, vem aqui no controle primeiro. Certo. Segura. Ok. Vem aqui naquele botão GRV, dá um clique, solta e solta do controle. E agora tá configurado. Agora tá configurado os dois. E como é que eu sei que tá configurado? Ó, ele já tá configurado. Só que não tá abrindo por quê? Porque o jumper tá fechado. Certo. A gente tem que vir e liberar o jumper aqui. O que que é liberar o jumper? Ó, a gente vai abrir. Tá duas perninhas tampadas. Duas perninhas tampadas, certo? Ele tá fechado. Aqui é o modo configuração. Agora a gente vai tirar. Ele tá aberto. As duas perninhas tá ali, tá aberto. Ó o controle. Ah, agora ele já funciona. Porque você liberou o jumper. O que a gente vai fazer agora? Mas acabou? Já configurou? Já configurou. Sério? Viu? E sem querer pagar 200 contos. Ué, mas eu pensei... E esse monte de botão aqui? Não, não. Não é pra mexer. É só configurar. Eu falei pra gente configurar o controle. Não desmontar ou fazer o portão abrir de outra forma, na lateral. Nossa, é muito simples isso, cara. E eu pago 200 reais pro técnico vir aqui. Falei pra você? Tá bem que eu tava... Não acredito. Não acredito. Ó, é uma dica muito importante. O que que você faz? O portão ele só configura com essa pecinha. Que é o jumper. Certo. Então o que que você faz? Você volta essa pecinha, só que só tampa uma perninha dele. Ah, tampando uma perninha ele continua liberado. Ele continua aberto. Ele continua aberto. Por isso que a gente deixou ele assim. Porque o que que você ia fazer? Vai guardar no bolso? Vai perder? É, vai perder. Entendeu? Aí você deixa aqui porque sem essa pecinha você não consegue configurar. Outra dica também. Lembra que eu falei do GRV? Certo. Do botão? Caso você não tenha o controle, você pode abrir manual. Só apertar esse botão aqui, ó. Porque tem muita gente que perdeu o controle, precisa sair nas peças, às vezes tá sem o controle. Pra configurar, o que que você faz? Você vem, abre a caixinha. Botão GRV. Botão GRV e aperta que ele abre o controle. Ele abre o portão. Pra fechar? Pra fechar a mesma coisa. Vem, clica. E fecha. Top. Top demais, cabelo. Essa daí eu ia precisar fazer um cursinho no Senai pra aprender. Ele economizou 200 pontos.